Olá, amigos YouTube do Mixer! Sejam bem-vindos a mais uma live stream de Rio Climber Racing 2, para a gente jogar o modo aventura aqui, galera! Fazer os desafios para ganhar esses baús azulzinhos, que se a gente pegar uma boa quilometragem, uma boa metragem aí, dá para ver umas recompensas bacanas, né? Seja bem-vindo aí ao Pesadelos! Chegou de começo de live, JP 1423, está aí também, Elaborate Wand, seja bem-vindo! Kevinson Gamer, bem-vindo aí também, meu querido, é nóis! Vamos lá então, galera! Vou jogar aqui e depois também vou jogar um pouquinho do modo de copas, tá? Porque eu também tenho que fazer ali uns baúszinhos, para armar uns baúszinhos legais. Oi, Brunão! Seja bem-vindo, Bruno Coxa aí também, é nóis, meu querido! Woodler Bison chegou aí também, seja bem-vindo aí! Ah, é uma menina! Ela falou, sou nova, bem-vinda! Não esquece de mudar o seu nome depois do seu perfil, tá? Vai lá no seu perfil do Mixer, você pode mudar seu nome! E aí, João Vitor! Seja bem-vindo aí também, galerinha, chegando em peso aqui no começo já da live! Lembrando, você que está vendo no YouTube, está vendo essa live gravada, ela rolou ao vivo no Mixer! Galera, eu estou fazendo live no Mixer, estou ao vivo jogando com vocês Subway Surfers, Hill Climb Racing, Battlelands, de segunda a quinta-feira, às 19 horas, ou seja, às 7 horas da noite, tá? Então para de vacilar, cria uma continha, o primeiro link aí embaixo é para o meu canal de lives lá no Mixer. Lembrando que na hora de você criar uma conta da Microsoft, você consegue criar e me seguir se você colocar que tem mais de 14 anos, tá bom? Vamos lá jogar então, galera! Vamos já aqui se mexer. Qual será que eu faço primeiro? Eu faço nas minas ou no inverno? Oi, Thalminha! Seja bem-vinda, querida! Seja bem-vinda! Oi, JP! Galera, qual eu jogo primeiro, inverno ou minas? Vocês que mandam, hein? Vamos ver o que vocês vão falar. Mina! Vamos lá, vou dar uma olhada no chat, o que vocês vão votar aí. O JP foi o primeiro a escolher. Mina aqui. Oi, Dudu! Beleza? Bem-vindo aí, meu querido! Dudu chegou aí também. Depois dessa live, talvez eu vou abrir uma live de Battlelands, vai ter de Xbox mais tarde também. Eu ainda não sei, Bruno, não. Depois eu vou perguntar para a galera. Inverno, mina... Mina tá ganhando, hein? Mina tá ganhando. Mina, é! Ganhou já! Vou jogar na mina primeiro e eu vou jogar aqui com esse veículo. Vixe, vai ser difícil, hein? Jogar na mina com ele, cara? Iaiaiai, vai ser difícil. Eu já sei, eu vou trocar de peça aqui, ó, porque, cara, uma coisa que vai me atrapalhar é ele não ter proteção superior. Eu vou colocar a cabine, isso mesmo, JP. Espera aí que eu vou até melhorar a cabine aqui. Vamos lá melhorar a cabine para eu conseguir dar conta, que senão qualquer coisinha ele vai acabar batendo e vai dar muito ruim. Você é novo no Mixer, João Vitor? Mas seja bem-vindo, meu querido. Você já tá nível 4 como seguidor do canal, viu? Como nível de fã. Valeu, Joãozão. Já tá nível 4 aqui, nível que é de seguidor do canal. Não é o nível no Mixer, é nível do canal. Valeu? Quem tá no PC hoje aí para... Opa! Olha só! Direto do trampo, né, senhor Olhando Snow? Salve aí para o Hermes. Salve, Oliane. Salve aí para o meu brother. Ah, Hermes, assistiu o final de Game of Thrones? O Felipe falou que você não veio aqui ver? Bom, vamos lá. Tô com as peças aqui para jogar moda aventura. Eu tô no notebook. Quem tá no notebook? Meu computador deu um tchau e se foi. Ah, pelo menos você tá no notch, então, pesadelos. Pelo menos você tá no notch. Oi, Nicolas. Seja bem-vindo aí também, meu querido. Você tá nível 30, senhor Brunão. Nível 30, hein, um dos levels mais altos aqui. Veio pelo youtuber João Vitor? Aí sim, bicho. Tamo junto. É nóis, Joãozão. O que aconteceu com o Rafa? O que aconteceu quando tá fora? Aí, Luiz, beleza? Rafa sumiu. É porque... Ah, ele falou umas besteiras aí, aí eu... Eu tirei ele dos grupos, o bicho não sei se ficou puto. O que que é? Ela sumiu do mapa, aí. Ahn, o que mais vocês tão mandando aqui? Fez o evento de Samurai? Sim, ó, eu ganhei aí, ó. Vocês tão vendo em primeira mão. Daqui a alguns dias ou semanas do canal vai sair o vídeo que eu desbloqueei essa roupinha de ninja. Opa, Telminha. 200k hoje ainda, hein? Tô vendo isso aí. Hum, vamos ver. Tá quase um ponto de nível já, pesadelos. Você tá level 36? Vai pro 37? Bom, vamos lá. Eu fico olhando aqui do lado que eu tenho o chat no PC aqui aberto, tá? Vamos lá, meus queridos. Eu tô de ninjão aqui porque eu desbloqueei ele, tá, esse fim de semana. Não, não, não. Ele sumiu mesmo, Jota. Ó, que nível que o Luiz tá? Ele perguntou ali. Alguém responde pra ele? E o Mixer já se pronunciou que tão trabalhando, galera. Eu vi gente que é parceiro do Mixer, eu vi comentando que o Mixer já se pronunciou que eles tão trabalhando pra adicionar no celular o nível, tá? Pra mostrar pra vocês no celular o nível que vocês estão. Por enquanto só dá pra ver no computador, né? Hoje eu vi um cara com 200 milhões de Sparks. Quem que é? Não é o AMX Gameplays? Que eu assisto o canal dele lá do Sala lá. Ele conseguiu 200. Peraí, vocês tão dando comando Sparks? Acho que não funciona, né? Oi, Alberto. Seja bem-vindo aí, Albertão. É nóis. Quem que deu o comando Sparks? É o Noob? Porque o Noob tem esse costume aí. É o Pesadelos. É que eu acho que eu não sei. Acho que pra funcionar o negócio de comando eu tenho que ativar. Acho que nem vou jogar... O que que é? Acho que nem vou jogar na equipe. É, pois é. Não é só você que tá com esse problema, ô Alexander. Não é só você. Quem mais que eu vi comentando? O Noob. O Noob veio me falar que ele também tá com problema. Pra jogar o evento de equipe lá. Tá dando problema. Peraí, deixa eu só mexer aqui pro lado pra vocês poder ver o baú que eu tô ali. Exclamação, Sparks. O que que é isso? Canais que fazem live direto do computador. Dá pra você ver quantos Sparks alguém tem só colocando esse comando. Mas aqui eu acho que não vai funcionar porque eu faço live direto do celular. Aí não tem... Não tem essas funções. É o amigo é lendário, né, Rio Climb? Ô, rapaz. Chama ele pra equipe aqui do canal. Pros rachadores. Tá com 244 mil Sparks. Olha aí, ó. O Brunão. Tô vendo, hein, Brunão. Tô vendo que hora que eu pegar a parceria. Deixa eu ver quem que vai ser o top doador aí. Top doador de órgãos, né, como diz o JP. Ah, não. Ah, não. Cadê o combustível? Acabou o combustível. Hum... Ah, vai. Pega mais um no nível de baú pelo menos. Boa! Hum, vou conseguir mais longe. Vai, vai, vai. Anda, desgraçado. Vai. Não vai dar de pegar, né? Ou vai? Acho que vai. Vai. Ah, moleque! Aí sim, consegui pegar mais combustível. Vocês acharam que não ia dar certo, hein? Fala sério. Fala sério. Ah, você que sabe, JP, mas eu esses dias eu farmei com o celular. Meu celular tava carregando, acabei até dormindo, deixei aberto no mixer ali, ficou farmando Spark. Como falei pra vocês, eu dou, né, pra alguns canais que eu acompanho. Quantos Sparks eu tenho guardados? 261 mil. Mas como eu falei pra vocês, esses Sparks não tem serventia pra mim. Eu dou pra alguns canais que eu assisto, entende? Porque o Sparks que você farma, você não ganha nada com ele. Você só consegue doar pros outros. Aí, ó, o Brunão é... Top. Vou jogar Samboy hoje, Daily Gold. Não. Samboy é amanhã. Eu tô fazendo assim, galera. Ah... Eu tô colocando o Samboy aqui no mixer, tô transmitindo pra vocês, nas terças e quintas, tá? Virou padrão agora aqui. Terças e quintas é dia de Samboy, tá bom? Então, terça e quinta às 19 horas. Já é o primeiro jogo que eu vou jogar sempre das 19 horas, nas terças e quintas é Samboy. Aí, os outros dias, segunda e quarta, né, segunda e quarta que sobra, aí eu foco no Hill Climb, no Battlelands... Inclusive, talvez eu vou jogar Battlelands depois, tá? Vamos ver quanto tempo vai durar essa live aqui. Ah, uma perguntinha pra vocês. Oi, Isabelle, seja bem-vinda. O que que ela comentou ali? Ahn... O que ela falou? Marcelo baixei o Rolling Racing 2. Opa! Marcelo tem que fazer o Climb 2. Não entendi, ô Luiz, o que você falou. Ah, tá. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Ah, uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Vocês devem manjar. Quantos seguidores tem que ter pra conseguir parceria? Dois mil. Estamos com quinhentos e quarenta e sete. Estamos indo. Aos pouquinhos estamos indo lá. Mas então, ó. O que eu ia perguntar pra vocês? Galera, o que é aquele novo Minecraft que vai sair? É um Minecraft de realidade aumentada? Tipo, Pokémon Low, assim? Eu vi um trailer hoje daquilo, mas eu fiquei meio... What? Vocês sabem me dizer? Acho que é Minecraft Earth. Vocês não viram? Alguém chegou a ver aquele Minecraft que anunciaram? Eu vi, mas não sei como funciona. O Felipe falou. Pois é, Felipão. E aí? Será que é... Dá a entender no trailer que eu vi que a realidade é aumentada. Depois dessa live eu já vai deixar farmando, Bruno? Opa! Mas depois dessa live eu já vou abrir outra. Mojang é meu. Ai! Vai, vai, vai. Isso pra registro vai ser tipo Pokémon Go. Você vai ver as coisas do Mine na vida real. Será que vai ser legal? Como é que vai ser isso, cara? Fiquei com uma pulga atrás da orelha. Marcelinho no B5 agora sai do canal. Mas o que é isso? Seja bem-vindo aí o Not I Reds. Acho que é uma coisa assim. Seja bem-vindo aí. Marcelinho no B5 sai do canal. Mas o que é isso? O moderador não seguia já. Live de Minecraft? Ou é só você jogar um co-op comigo nós fazemos, hein? Ai, ai, ai. Marcelo... Mas Marcelo, eu vi um cara no Channel One com mil seguidores. Não. Tem gente que consegue parceria com meus seguidores, mas aí é porque ele tem algum contato ali com quem é lá da Microsoft. Ah, veio mais gente seguir aqui, ó. Seja bem-vindo aí. E aí, Nubi, beleza? Tava jogando sozinho o Gears lá no Nubi antes. Tá, então vamos fazer mais desafios diários aqui, ó. Vamos lá. Aqui no inverno, aperta o X ou não. Só coloca em sim ou não aí pra mim. Se eu aperto o X ou não. Vai lá, sim ou não. Fazer uma enquete, vai. É melhor a enquete. Faz tempo que eu não faço enquete aqui no Mixer. Vamos lá. Só quem tá no PC consegue votar, ó. Vote... Sim... Não. Ó, 30 segundos pra vocês votarem. Ah, vote aí. Tá bom. Vai lá, votem aí, galera. Sim ou não. Tá aí. Aparece no chat pra quem tá no PC. Só votar. Já tem três votos. Tá aumentando. Vamos lá, vamos lá. Aparece no chat ali. A galera tá votando. Ih, rapaz. Unanimidade. Todo mundo votou sim. Todo mundo votou sim. É, todo mundo votou sim. Vamos lá, então. Vou apertar o X e... Pra onde foi? Ah, veio aqui, ó, no campo pra eu jogar com carro de rally. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, meus queridos. Desanimou do samba ou ilusão? O que aconteceu, meu querido? Por falta de novidade? Oh, noob. E o... e o... e o mais effect lá? Pega? Oi, criei uma conta agora pra te seguir aqui também. Opa, Gui. Tamo junto. É Gui, né? É Gui, né? É Guindi? Ah, esse é seu nome? Muda o nome depois lá. Galera, vocês estão com nome estranho aí? Vão lá no seu perfil do Mixer e coloca um nome legalzinho, beleza? Nível 37, Pesadelos. Olô! Olha aí, ó. Espera aí, ó. Parabéns aí pro Pesadelos, meu querido. Boa! É o Adrian, né? Meus parabéns, Adrian. Segundo maior nível aqui do canal. Nível 37. É nóis. Só tá perdendo pro JP ainda. É nóis. Isso aí, ô. Pesadelos. Nossa, para de farmar, Nicolas. Como assim? Pra mim não para. Eu já deixei meu notebook ligado a madrugada inteira farmando Spark e farmou normal. Não é só notebook que ele desliga ou alguma coisa assim? Pega o quê, noob? Marcelo, pronto pra levar uma coisa olhando Snow no NBA? Ih, rapaz. Aí já não sei jogar, hein? Quero ver se você me chamar pro Sub Surf, então, seu olhando Snow. Me chama no Sub Surf aí que nós já vemos aí quem que ganha o campeonato. Mas... Ah, então, noob. Talvez eu pegue. Vou ver. Eu tô pensando em pegar, mas ela vai trocar o... O Mass Effect e vai trocar também o... Fire Cry, né? Se tem um jogo melhor ainda. Mas se bem que não vai vir Ghost, né? Isso aí eu já sei. Então, já... Opa! Estamos beirando os 550 seguidores, galera. Valeu, todo mundo que já tá me seguindo aqui. Lembrando que eu já tô pegando aqui ao vivo quase o tanto de pessoas que eu tô pegando nas lives do YouTube, cara. Na verdade, dependendo da live do YouTube, eu tô pegando até mais. Live do YouTube que eu faço lá, às vezes... Cara, as lives de Hill Climber que eu fazia um tempo atrás... Nossa, velho. Não dava ninguém. Aqui no Mixer a galera é notificada, parece. É, as lives do YouTube avisando a galerinha também daqui. Como é que é, noob? O que você falou? Uma hora eu vou pegar um ano de EA. Aí tem o Mass Effect. Então, tem... Acho que tem todos lá, noob? Você pode me confirmar isso aí, se o senhor souber? Se tiver, eu vou assinar pra jogar os antigos lá. Ou não, eu compro os antigos também, que acho que eles custam 15, 20 pila na promoção. Quer um Xbox, Nicolas? Opa, quando o senhor puder ter um aí, me avise que nós jogamos juntos. Então, Bruno Coxa, depois talvez eu vou jogar Battlelands. Se eu for jogar... Ah, tem todos noob? Que bom. Se eu jogar Battlelands depois dessa live, eu tento perguntar pra galera de saber. O Brunão, porque eu ainda não sei o que é aquela missão do Mistério Semanal de verdade. Vamos lá do Battlelands, eu ainda não sei o que é. Ah! Remover moderadora. Olha o que que é isso. Vamos lá. Galerinha, mandando uns Sparkzinhos aí. Eu recomendo guardar os Sparkzinhos, hein? Beleza, Brunão? Fechado, então, hein? Talvez eu vou fazer live depois dessa, mas depende da duração dessa, senão eu... Se eu não fizer Battlelands hoje, vai ficar pra quarta. Então, ainda vou ver. Tá bom? 121 mil Sparkzinhos e Pesadelos. Aí, olha. Pesadelos é... Pondo pesadelo na concorrência aí dos levels. Nível 5 já do bauzinho. Top, top. A galera gostou de mandar adesivo no chat. Fica farmando de dia? Ah, ó. Tá no top 1 de Sparkz? Sério? Ah, não, não, não. Ah, de Spark guardado, sim. Isso, verdade, Brunão. Acho que dos inscritos aqui do canal que comenta quantos Sparkz tem, você tá no top 1. Guardado aí. Exclamação, Sparkz. O que que é isso, noob? Ô, noob! E você hoje mais cedo lá participando de sorteio de jogo de PC? Que que é aquilo, noob? Eu vi, hein? Deus tá vendo isso aí, hein? Deus tá vendo você participando de sorteio de jogo de PC lá. Não, não, não. Não, não, não. Você digitou exclamação sorteio lá. Acho que eu não vi? Ah, ilícito. É. Você viu que era o Batman, né? De PC. Ah, bom. Achei que você tava... Achei que você tinha entrado e... Cara, eu creio que eu tava dormindo. Eu ac... Cara, não, não. É até engraçado, sério. Na moral. Eu tava dormindo com o celular do meu lado, carregando e tava farmando Sparkz na live do Sala, né? Que eu ganho 250 Sparkz por minuto lá, porque eu tenho só sub lá. Aí... Ah... Eu acordei com o Sala falando de sorteio. Aí, já puto. Já peguei o celular, digite exclamação sorteio, já. Ah, você não tem noção. Ele fez sorteio no fim de semana? Cara, a Juliana tava junto. Não deu tempo de tirar print que foi no PC. Mas, cara, o cara que ganhou tava do lado do meu nome. Sério, eu não tô zoando. O cara... Deve rolar um sorteio que ele fez, o cara, tipo... O meu nome tava do lado. Ia ser o seguinte ou o anterior, uma coisa assim. Naquele tipo de sorteio dele, hein? Oi, Thiago Romero. Beleza, brother? Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tá bem-vindo antiga, mal é. Mal é. É pago vir criar contrato no Mixer? Não é. É difícil? Não é. Então? Como se faz pra entrar pra minha equipe, Thiagão? Tiagão, procura os rachadores e a senha é Fusca, pelo menos por enquanto é Fusca, tudo minúsculo. Oi Kevin Wilson Gamer, beleza, seja bem-vindo, aí ó, vem para o mixer galera, ah, eu gosto de jogar nos dois viu Luiz, eu gosto de jogar no celular e no PC, gosto da simplicidade do celular e também da complexidade dos jogos de PC e console, você é iniciante no Rio Climbing, não tem problema, desde que você ajude a equipe, joga sempre, todo dia que você puder, joga um pouquinho para farmar a quilometragem, tem umas regrinhas lá, quando você for entrar na equipe, vê lá que tem umas regrinhas, se desobedecer é banido, tá, como tem que fazer 20km para o baú se você não faz nem 10km, não, mas então, porque aqueles 20km do baú, eles são cumulativos, aqueles do baú, você vai jogando e vai acumulando, não é numa partida só que conta, entendeu, aqueles 20km, tudo que você jogar no Rio Climbing na semana conta, se você jogar o modo copa, se você jogar aqui, vai contando de pouquinho em pouquinho, não é de uma vez só, não, 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 vai contando, tudo que você jogar dentro do jogo na semana conta, para aquela quilometragem, tudo conta para aquela quilometragem, é, quem quiser entrar é só entrar lá, sério, o Alexandrão, quantos mega tem internet mesmo, Alexandre? Obrigado pelos 51, viu, e de quantos troféus, eu não coloquei limitação de troféu, que eu me lembro, é só pegar e entrar, troféu não, na verdade é a liga, né, que poderia ser, eu acho, né, Xbox é mais barato que play, no geral é um pouco, mas não é uma diferença, não é muito grande não, mas é um pouquinho mais barato, sim, quando eu entrar na equipe o game pede ouro, ah, então talvez seja um requisito do jogo, então, assim a gente tinha que ser corujinha da depressão, corujinha, mas aí toda vez que eu fosse ver a senha eu ia chorar, daí não dá, aí eu ia chorar, né, meu querido, normal, João Vitor, acontece de vez em quando, já desativou o negócio de FTL, baixa a latência ali para ver se melhora, beleza, Thiagão, sempre tem vaga lá, porque direto a gente está banindo uns caras lá que não jogam, e entra, mas não joga, você viu o trailer do Malévola, não, não vi, assisti o primeiro filme, era legalzinho, ah, gata triste, não, gata com cara de brava, né, que eu achei que era um gato, um grumpy cat lá, né, estou ligado, parece a Samy, ou a coloração, assim, as cores parece a Samy, e a Samy também tem cara de brava, de ruim, vamos pegar o próximo baú, vai dar tempo, não vai, né, ou vai, não vai, seis quilômetros, aí, ó, respeita a minha história aqui, meu querido, respeita a minha história aqui nesses seis quilômetros, né, só respeita aqui, você falou que não dava para fazer 20 quilômetros numa partida, aí eu vou lá, vou eu e faço, né, não, 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 mas é difícil, 20 quilômetros, eu acho que eu nem tenho tanto assim, na verdade, qual que é o meu maior recorde de distância, tem que olhar depois, é, cheguei, nossa, Thiago, nem fala, cara, depois de tanto sofrimento, meses abaixo de um milhão de moedas, finalmente estou acima de um milhão aqui de volta no Hill Climb, o único videogame que eu tive até hoje foi o Mega Drive 4 com Guitar Idol, Mega Drive, cara, se o Mega Drive é o videogame que eu penso, eu sempre sonhei em ter um, porque meus primos tinham, eu morria de vontade, 2011, o louco, bravo, não, que tinha uns Mega Drive bem antigos, é Mega Drive, eu acho, né, que meus primos tinhas, cara, eu sonhava, aquele bebê, sonhava mesmo, cara, uma coisa que eu queria que eles mudassem no Mix, é namoragem, vou mandar umas sugestões pro Mix, ah, mas depois que eu tive a parceria, né, porque agora os caras nem vão me ouvir direito, mas quando tiver parceria, eu vou dar umas sugestões pra eles de dar a opção de eu controlar a FaceCam aqui, o tamanho dela, esse contorno vermelho é muito grande, toma muito espaço da tela, tá vendo? O level do Dudu, qual que é o level do Dudu, galera? O bababababap, ô Dudu, muda esse nome depois, hein, coloca Dudu, hein, aí, ó, recado do pesadelo pra vocês, aí, ó, galera, aí, assim, novo recorde com o carro de rally, o lucro, rapaz, aí, ó, falei pra vocês respeitarem o Marcelão hoje, aqui, vamos lá, segura esse novo recorde aí, ó, sociedade, Ih, acabou o combustível, fui me gabar, bom, mas melhorei pelo menos, né, o teu level, Thiago, você tá level 17, realistamento 11, mas como assim, ó, deixa eu só pegar aqui o meu bônus, o meu bônus, até o Minha tá aí na live? É o que eu ia perguntar agora, Isabelle, tá? Ah, bom, e é o Alberto Lima, beleza? Chegou no PC agora, beleza, E aí, beleza? Ainda falta dois ou três dias pra você poder alterar o nome? Ah, bom, beleza, ó, 7.600 metros, opa, baúzinho grátis, hum, vamos lá, montanha, que veículos pra montanha? Oi, Patrick, beleza, Patrick Games, seja bem-vindo, ó, é nóis, tamo junto, a gente só atualizar o negócio aqui da página pra eu ver, aí estamos com 549 seguidores mesmo, hein, tá bom o negócio, valeu, galera, vamos ver, não vi não, Kevison, porque eu nunca assinei, vou colocar um veículo diferente aqui, vamos lá, vou colocar o Superdip, usar o personagem da Thelminha? Eu usei por várias semanas, agora eu vou dar uma mudada, desbloqueio o Ninja aqui, vou usar o Ninjão, cara, será que eu vou conseguir ir longe com esse Superdip? Eu não boto muito a fazer no Superdip, esse Mega Drive é da SEGA? Acho que é, não é? SEGA! Se não me engano é? Foi Mega Drive? Não, não é Mega Drive, eu acho, cara, é outro nome, Mega Drive, era um videogamezinho que vendia no Brasil já há muito tempo, cara, como é que era um jogo de jogo de jogo? É Master System? Acho que é Master System que meus primos tinham, não, 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 ele era de uma, ele era de um nome conhecido, acho que era Master System, Master System vinha com um pistolão grande assim, pra você jogar? Não era Poli Station, era um de marca mesmo, não, 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 eu tive Poli Station, um deles não era Poli Station, é Master System, não é, não é outro nome, de um pistolão, que grandão pra jogar os joguinhos de tiro, mas pensa num pistolão. É, Lube, quando que você vai me mandar aí, eu vou receber na minha caixa de correio aí já. Estou esperando aí, ó, sabe que aqui no canal você tem que pagar pra ser bode, né? É Master System mesmo, será? Vou dar uma olhada depois. Pois vou dar, ó, até que estou indo longe, já vou pegar um baú level 3 daqui a pouco, como é que é isso? O baú que é isso aqui? Level 3 daqui a pouco, meus queridos. Como é que é? Falar pra quem que você que tem mais amizades que ela, pro Ghost Recon ela do Sub. Não, mas você dá a Sub mesmo? De verdade, se ela colocar, você dá a Sub, não é? Ah, mas coitada, ela não vai comprar Ghost Recon pelo preço full. Se fosse, se tivesse na promoção da semana, eu acho que ela pegava. Mas se não, ela não vai pagar preço, preço full. Ela não vai, ó, é quando tiver em promoção, que ela não vai pegar agora nem lascando. Ah, mas ela, ela já tá ligada, quando entrar em promoção acho que ela já vai pegar automático, né? Faz diferenças do Mixer pro Mixer Pro? Ah, o Mixer Pro é uma coisa que eu já pensei em assinar enquanto eu não tenho parceria pra ajudar vocês. Que o Mixer Pro, ele libera que se eu fizer live aqui, dá pra selecionar uma resolução abaixo da resolução que eu tô enviando a live. Por exemplo, se eu tô fazendo a live em 720p, vocês vão ter opção de 480p. Se eu tô fazendo a live em Full HD, vocês vão ter 720p. Vocês vão ter uma opção de resolução abaixo, entendeu? Isso é o Mixer Pro, é bom pra quem faz live e ainda não tem parceria. E com Mixer Pro tem acho que mais algumas coisinhas aí, tipo, umas coisinhas pra live, mas é mais pra quem faz live as vantagens. Pra quem assiste, eu nem sei se tem alguma vantagem. Se eu não me engano, farma mais Spark, mas não tenho certeza disso. Pois é, Thiagão, conta com a galera aí do YouTube, hein? Galera que tá assistindo aí gravada essa live, para de vacilar e vim participar das próximas. Opa, tô quase perdendo esse negócio aqui. Marcelo, no Rio Climber 2, pede pra eu ter ouro pra entrar na equipe. Eu queria entrar, mas vai demorar muito. Ih, então é um requisito que não é fui eu que coloquei, Nicolas. Porque eu não coloquei esse requisito e isso deve ser alguma coisa do Rio Climber. Ele deve pedir que você deve ser ouro. Beleza, Luiz? Até daqui a pouco. Opa, o nível 5 já. Ah, rapaz. Coisinha boa. Coisinha boa. Aí, ó. Siga uma dica do Thiagão aí, ó. Thiagão, hein? É, pra mim que farma mais, mas não tenho certeza. Só que eu acho que é 30 reais por mês o Mixer Pro, uma coisa assim. 20 e pouco ou 30. Aí é meio caro, né? Sendo que era só a galera vir seguir aqui e pegar 2 mil seguidores, eu teria todas as opções de resolução, né? Só a galera deixar de vacilar. Eu já joguei Paladins? Não, mas eu conheço. Eu tinha um amigo meu que era bem Sarna que ficava jogando pra jogar Paladins. É, mais caro que assinar Live? Mais caro do que assinar o Game Pass pelo preço normal? Você é louco? Ah, o mapa da cidade parece fácil, mas eu também acho difícil, viu? E aí, João Vitor, beleza? Então, o mapa da cidade, ele parece facinho, mas não é. Pra mim, acho que é um dos mais difíceis, bicho, na moral. Se não, o mais difícil, viu? Ele é muito difícil. Aquelas partes com container e água lá. Nossa! Dificuldade absurda, cara. Eu não gosto. Não é que eu não gosto, né? Eu me dou mal. Oi, herói, que beleza? Seja bem-vindo aí. Bem-vindo aí, meu querido. Bem-vindo, bem-vindo. Opa, nuvem. Você viu que já saiu um monte de dois Gears 5? A página oficial de Gears vazou já. Nome de uns dois ou três inimigos lá. Aqueles que aparecem no trailerzinho e tal. Não, e você viu aquele cara... Não, teve um cara que ele é produtor de Gears, desenvolvedor de Gears. E ele veio no Brasil, na BGS, acho que do ano passado. É, Rod, não sei o que lá. Ele post... Não, não, não. Você viu? Você viu o que o cara postou? Não, aquilo lá, olha. Você viu o que ele postou? Eu queria estar como já. Não sei se você viu o que ele postou. É um carinha gordinho, barbudo lá. Você chegou a ver? Não, viu? Ele veio assim. Foi alguma coisa do tipo assim. Ele... Ai, que bom, chegando mais um fim de semana, a gente vai jogar um Gears 5. Ele, ops, esqueci, só eu. Ah, não. Eu também pensei... Ah, não, fiquei... Ah, não. Eu vi um monte de páginas do Xbox que eu sigo e tava lá falando também. Praticamente falando, ah, não, também. Ele falou tipo isso. Depois eu vou achar o Twitch e eu vou te mandar. Ele veio assim. Ai, bom fim de semana, eu vou jogar um Gears 5. Dele embaixo ver assim. Ah, eu lembrei isso de vocês, não. Putz, grilo, galera. E aí a pré é 250 reais. Como é que fica, né? Bom, baúzinho já ali. Ih, rapaz, agora de trator, galera. Vamos lá, brabíssimo de trator. Mas trator, bicho. Trator, bicho. Trator... Que é live de Reclimb 1? Não. Vocês querem me fazer chorar, né? Meu Reclimb 1 não funciona mais, galera. Eu já desinstalei, instalei, reiniciei o celular, fiz tudo. Não dá. Meu jogo congela. Vamos lá. Tem ele quase full. O que é o trator? Pô, louco, brabo. O que aconteceu com o Reclimb 1? Também não sei. No Reclimb, um lindo dia, fui abrir ele lá e ele trava. Ele trava, congela. Eu abro ele, ele dá aquele loading e congela. Eu já reiniciei o jogo, desinstalei, instalei de novo, apaguei os dados. Não adianta. Tu o pôr ele por causa do evento em equipe ou JPen? Não. Eu também fiquei esperando ter atualização. Já teve uma ou duas atualizações desde que ele travou. Gostei do GIF, Alexandre. Eu já tinha visto isso aí na internet, mas gostei do cachorrinho tomando banho. Como assim achei uma Coco? O que? Nos GIFs? Mas eu daqui um tempo quando... Ah, tá. Quando sair... Quando sair mais atualização pro Reclimb 1, eu instalo ele de novo pra ver se vai funcionar, tá? Eu tô olhando direto na Google Play pra ver se sai atualização. E teve uma que saiu e não adiantou, não corrigiu. Eu só tenho um aparelho hoje em dia, o Heroic. Aí ferrou, né? Essa quinta vai ser Live Subway? Sim, João. Eu tô fazendo assim agora aqui no canal. Sempre nas terças e quintas é Subway, tá? Pode passar aqui as 19 horas que vai ter Subway. Garantidinho pra você, tá bom? Terças e quintas. Aí segunda e quarta é Reclimb, Battlelands... Se eu ver um coqueiro eu saio correndo, com certeza. Mas ele tava conectado com a Google Play, não era com o Face. O Reclimb 1 não conecta com o Face, ele conecta com a Google Play. Pelo menos o meu era. Então o progresso tá com a Google Play. Então chora aí, rapaz. Ah, aí ó. Falou então chora, já bombar o level 2. Acabou os desafios aqui. Eu vou fazer uma corridinha aqui, ó. Só pra gente encerrar, pera aí. É um landlord de Android no PC. Eu já tentei jogar Reclimb no PC, nossa senhora. Pensa num cara que joga com a bunda de tão ruim. Que isso, pesadelos? Galera, vocês querem que eu abra uma Live... Eu vou fazer uma enquete depois aí. Ou eu vou olhar o chat, não sei. O que vocês preferirem. Faço uma Live de Battlelands depois ou de Xbox. Vocês que mandam. Na verdade eu vou fazer as duas, né? Não. A de Xbox eu vou fazer de qualquer jeito. Mas vocês preferem que eu faça a de Battlelands antes? Battlelands primeiro, será? Pensando em fazer. Pois eu vou fazer uma Live de... Do melhor jogo que eu tenho jogado nos últimos tempos da Xbox. Que é o Just Cause 4. Um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. De acidentes, claro. Será que lança mais carro que o Reclime 2? Com certeza sim. É só questão de tempo. Tem certeza que deseja deixar de seguir o Marcelo Zaef? Ah, não. É só porque eu falei... Só porque virou crime falar verdades agora aqui no... Virou crime? Foxtrot já tá vindo a 23 e agora segue o canal. Pior jogo do ano. Pior jogo do ano, capaz. Bom galera, mas agora eu vou encerrando por aqui a Live. Lembrando, quem quiser entrar para o clã do canal, que é a equipe, é essa aqui, os rachadores. E a senha é Fuscas, tudo minúsculo, tá bom? E se entrar, tem a regrinha aqui, tá ali na descrição, serão banidos quem não ajudar nos eventos de equipe ou fizer pelo menos 20km no baú semanal. Se não fizer 20km no baú semanal e nem ajudar no evento de equipe, vai ser banido, tá bom? Bom galera, mas agora sim eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido esta Live aqui de Battle Lens e... Não, de Hill Climb, agora eu vou pro Battle Lens... De Hill Climb Racing 2, jogando Mora Aventura, vocês querem Battle Lens? Eu posso abrir a Live de Battle Lens daqui 5 minutos, eu vou lá tomar uma aguinha, pá, esticar as perninhas e volto pro Battle Lens, querem? Então tá, 5 minutinhos, tá? Vou encerrar essa, 5 minutinhos eu volto com Battle Lens. Grande abração a todos vocês, obrigado por participar em especial aqui para os nossos maiores níveis, do canal, os maiores fãs do canal, que tem o nível roxinho, que são aqui, ó, o level 30, o Bruno Coxa, valeu Brunão, até o Minha, level 36, um beijo pra você querida, e um beijão aqui também, especial, beijão não, abração pra você, né? Abração pro JP, level 38, nosso maior level aqui, mas o Pesadelos tá alcançando aí em JP, te cuida, te cuida que o Pesadelos tá na tua cola, beijo se só quer da Foxtrot, né? Não é JP, acertei? Beijo é só da Foxtrot, né? Peraí. Beijo só a Foxtrot, daí o JP quer. Pode ser. Aí, 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 mas beleza, galera, abração pra vocês e até daqui 5 minutinhos, mais ou menos, aí, com live de Battlelands. Galera do YouTube, para de vacilar, vem pro Mixer, primeiro link na descrição, cria uma conta, vem participar, você perdeu mais uma live, olha, vem pra cá, tá? Abração pra vocês e até o próximo vídeo no YouTube, eu bai aqui no Mixer. Fui! Tchau, 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 tchau.